Deveita Jumar News, oferecimento, Eletel, rede de franquia, a sua melhor imagem. Nós estamos na Parada Natalina, na cidade de Itajubá, sul de Minas, na abertura das festividades aqui no final de ano. E não poderia faltar, na Parada Natalina, aqui em Itajubá, a Autoescola Minas Gerais, que neste mês de dezembro está com o presentão de Natal para vocês. Neste mês do ar. É verdade. O CID de Itajubá é região. Venha para a Autoescola Minas Gerais, a autoescola que mais aprovou alunos e este mês com uma mega promoção. E a Autoescola Minas Gerais não para, não para mesmo. Venha e confira. Venha ver a prova de carros que a gente tem preparada para você tirar sua meditação, realizar seu sonho. Venha para a Autoescola que mais aprovou alunos no ano do novo. Autoescola Minas Gerais, onde o seu sonho te dói na realidade, sim! Autoescola Minas Gerais. Estamos na Parada Natalina em Itajubá e não poderia faltar a Autoescola Minas Gerais, estou do lado do Marquinhos. Tem muito que agradecer o recorde de aprovações em Itajubá com uma nova frota de veículos para Itajubá e região. Não é isso mesmo, Marquinhos? É isso mesmo, boa noite a todos. Nós estamos com a nossa frota renovada, zero quilômetro, aqui na cidade de Itajubá. Nós temos mais de 12 veículos para atender você, tudo zero quilômetro. Também estamos com ônibus, com caminhão, com moto. Vem para a Autoescola Minas Gerais, nós temos preços especiais para atender você da melhor maneira possível. Vem para a Autoescola Minas Gerais, onde o seu sonho se torna realidade, sim! Vem para a Autoescola Minas Gerais. Vem para a Autoescola Minas Gerais. Vem para a Autoescola Minas Gerais. Música Você conosco, querido itajubense, assistindo a essa parada natalina, esse público maravilhoso que prestigia esse evento tão aguardado nesse período de Natal. Então a CDL agradece também você, cliente, você itajubense, você cidadão, que faz isso acontecer, não adianta nada. Temos empresas, lojas, a CDL organizando tudo com os diversos parceiros, se não você não estiver aqui conosco, você é a razão de estarmos aqui, e por isso nós agradecemos você, itajubense, por prestigiar esse momento tão especial que a parada natalina, nesse momento pós-covid. E quem vem chegando? Autoescola Minas Gerais. Um abraço, Autoescola Minas Gerais. E isso, a equipe, os baixinhos da Autoescola Minas Gerais participando conosco. A Autoescola Minas Gerais é destaque na prestação de serviço, com agilidade, instrutores que fazem a diferença, e com o maior número de alunos aprovados em 2021. Contamos com veículos de zero quilômetro nas categorias, carro, moto, caminhão e ônibus. Pensando em atender toda a população, a Autoescola Minas Gerais é a única com o primeiro veículo adaptado para portadores de necessidades especiais. Hashtag, vem pra Minas Gerais. É, Autoescola Minas Gerais, onde seu sonho se torna realidade. Agradecemos aí aos colaboradores, à equipe da Autoescola Minas Gerais, às crianças que estão aprendendo, abrindo o desfile da Autoescola Minas Gerais. Que belezinha. Isso nos traz esperança. Parabéns, Autoescola Minas Gerais. E a Autoescola Minas Gerais é a autoescola que é destaque em aprovação. E agradece Itajubai e região pela preferência. Feliz Natal e prósperou no novo. Autoescola Minas Gerais. Deveita Itajubai News. Oferecimento. Eletel, rede de franquia. A sua melhor imagem. Agora você Braun. Deveita Itajubai News. Obrigado.